Quero saber quanto tempo, em média, ele coloca que entre parênteses, meses, anos, leva para o iniciante em exteriorização de energia começar a senti-las saindo mesmo. Bom, é melhor explicar o que é exteriorização de energia. Mas é bem fácil de explicar, porque quem conhece Dioré, quem conhece Reiki, quem conhece cura prânica, quem conhece aqueles passes espíritas e por aí afora. E exteriorização de energia é a mesma coisa. Na verdade, a gente que coloca nome. Mas isso aí é ajuda pela imposição de mãos. Só isso. E algumas pessoas sentem mais, outras sentem menos. E, quer dizer, quando você me pergunta assim, quanto tempo se leva para fazer isso? Olha, o tempo é variável. Tem pessoas que sentem logo de início. Tem gente que, na primeira vez que vai fazer uma imposição de mãos, já tem várias sinaléticas. O que eu penso que seria interessante para as pessoas que querem saber sobre isso, que tem os votos, tem várias pessoas participando, é que você tivesse o teu coração aberto para poder aceitar as sinaléticas que acontecem com você. Então, deixa eu explicar. Então, eu começo a fazer a imposição de mãos e aí vamos supor que eu sinta um arrepio. Isso pode ser. Então, veja, tudo pode ser. Pode ser uma sinalética de que a energia está circulando. Sentir formigamento na mão, sentir esvaimento de energia, que às vezes a gente sente. Sentir como se tivesse uma almofada na mão. Tem várias sinaléticas. A mão começa a tremer como se tivesse uma vibração. Essas sinaléticas você não deve jogar fora, não, porque podem ser a tua forma de sentir que você já está exteriorizando a energia de uma forma maior ou não. Então, dar atenção a isso e, principalmente, aprender. Nós temos alguns trabalhos, por exemplo, sobre o Aprenda em Posição de Mãos, na internet. Tem vários aprendas feitos por mim que você pode utilizar. Aprenda sobre comportamento, aprenda sobre projeção astral, aprenda sobre reencarnação. É bacana, porque você vai somando conhecimento e aí vai ficando cada vez melhor o teu entendimento daquilo que está acontecendo. Não fica pensando, por exemplo, que tem que ser de uma forma específica. Porque, não, eu quero ver a luz sair, eu quero sentir... Não funciona assim. As nossas percepções individuais, cada um é de um jeito, é muito peculiar de cada um. Não é uma coisa assim. Eu sinto que a minha mão aquece quando eu faço exteriorização de energia. E todo mundo tem que sentir dessa forma. Não é assim. Tem várias coisas que acontecem com as pessoas que são muito diferentes. Cada um de nós é um ser diferente. Então, não é para você querer determinar tempo, porque senão fica aquela coisa... Puxa vida, daqui a três meses eu vou conseguir. Não, você pode conseguir imediatamente, mas comece a prestar atenção em você mesmo. Quando você vai fazer exteriorização de energia, o que você sente? E deixa eu adiantar uma coisa, que essa percepção pode ser maior ou menor conforme a pessoa que você está exteriorizando, conforme o ambiente que você está exteriorizando. Se você estiver, por exemplo, exteriorizando em uma pessoa muito carente, pode ser que você sinta um esvaimento, sinta muita vibração. De repente, você faz uma exteriorização em uma outra pessoa que está um pouco mais estável, e você fala, nossa, perdi o meu poder de sentir, porque não estou... Não, não é para pensar dessa forma. Isso é muito limitativo. Se você faz uma pessoa, você vai se sentir mal, mais outra menos. Se você, por exemplo, fizer em uma planta, você vai ter uma sensação diferente. É importante que você tenha continuidade para você ver o resultado também do trabalho. Senão a gente fica no querer, a parte emocional. Eu quero, eu tenho o poder, entendeu? Olha só. Não é assim que funciona. Nós somos apenas um veículo. Esse veículo pode dar passagem a uma energia, transformando essa energia em uma energia mais densa ou mais sutil. E dessa forma, a gente, como uma ferramenta, a gente vai poder ajudar as pessoas que estão à nossa volta, que esse é o grande prêmio para nós. Então, vamos fazer dessa forma aí. O tempo, ele não é importante. Pode ser imediato, pode levar um mês, dois meses, três meses. Mas é uma questão de você estar atento. Do meu ponto de vista, a gente pode sempre sentir imediatamente. É só prestar muita atenção. Está ok? E depois, isso vai aumentando. Sempre vai aumentando. O nosso site é o www.centrodestudos.org O nosso blog é o foradocorpo.com Nós temos o Grupo Amigos do SEC no Facebook e você pode aí, para me ajudar a continuar o trabalho, adquirir os livros e os CDs e eu aguardo você na próxima pergunta. Legenda Adriana Zanotto